E aí rapaziada, bom dia! Tá aqui uma ventania hoje aqui rapaziada Manda um abração pra todo mundo do inscrito do canal aí moçada Olha, eu vou dar um pulinho aqui em Lessa da Palmeira Nós estamos na rua Oscar da Silva rapaziada Em Lessa da Palmeira, 15 minutos do Porto, pertinho Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui Uma autopeça que vende peças para motos usadas Pra nós motoboys, tem todo tipo de peça, tá entendendo? Eu vou lá pra mostrar pra vocês Chegamos aqui, é pertinho aqui É, motopeça 91 rapaziada Vou ver se o cara aqui vai deixar fazer um videozinho lá dentro rapaziada Se ele deixar fazer um videozinho lá dentro Eu vou mostrar pra vocês as peças aqui É rua Oscar da Silva, 1898 Eu vou trocar ideia com o cara aqui Se ele deixar fazer um videozinho lá dentro moçada Nós vamos ver o preço aí das peças E coisa mais O telefone aqui é 917-555-302 Pra quem quiser dar uma ligadinha aí, falou? Pra quem quando já estiver aqui Nós estamos em Lessa da Palmeira Vou trocar ideia com o cara ali Volto já E aí gente? Comecei com o proprietário ali Gente boa demais Vai fazer uma entrevista com a gente aí Falando sobre as peças Sobre a autopeça Vamos lá pessoal Ora, bom dia Nossa, tá muito vento lá fora, hein? Ó, a ventania Hoje o vento tá impossível O vento até empurra a moto Olha, meus inscritos aí do canal aí Motoboy Filmador Tá querendo... Tem as curiosidades pra saber Preços de peças usadas Valores de casaco, capacete Um exemplo Qual que é o nome do senhor? Duarte 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 Ô, seu Duarte Queria saber, vamos supor Um exemplo aí O casaco O casaco de... Pra motoqueira aí O casaco Esse aí é de 100 euros Os casacos 100 euros? Sim, esses aqui Esse aqui é o que? É em pele? É Ah, os casacos em pele É muito bom agora Pra esse tempo agora de frio, né? Tem vários tamanhos aí, né? É Todos os tamanhos Todos os tamanhos E outro exemplo aí Quanto é que tá O valor de capacete Vocês querem saber O valor de capacete 50 euros Ou até 200 É Um exemplo Esse capacete aqui Da Vemar Esse aqui 50 euros 50 euros? Ah Esse capacete é novo? São novos São novos, né? Os capacetes são novos E esse aberto? O capacete aberto agora Pro verão Esse é 75 75? 75 Olha, tem esse aqui Também que é espetacular Pra gente que trabalha Se eu pode abrir E fechar Só pro pessoal ver A gente que trabalha de moto Moçada Esse capacete é muito bom Que a gente tá aí Pode fazer demonstração Abrir e fechar Pro pessoal ver Tá vendo aí? Quando a gente tá Vai entregar uma encomenda Nem precisa tirar o capacete Da cabeça A gente só abre Tá vendo? A gente abre essa parte Debaixo ali Aí ó Às vezes nem precisa Tirar o capacete Da cabeça Só dentro do shopping Esse aqui custa 60 60 euros 60 euros Olha o capacete bonito aí moçada Esse de cross 60 euros Os outros também É mais ou menos Essa linha de 60 Estes aqui são todos Todos, né? Estes ali é mais caro 90 euros Esse é 90 euros Esse é 90 euros Ah, esse aqui tem Ah, tá por causa da marca Também, né? Mas é a mesma marca É a mesma marca Mas é esse Ah, esse é o Sim, sim Pois E os de cima ali Aqueles ali Os valores Estes são todos iguais Ah, todos iguais Ah, tá Tem ele em preto Em preto, sim Cinza Tem esses aqui Que são mais baratos 90 euros 90? Sim Ah, esse é de abrir Fechar também Ah, tá Sim, sim Ah, esse é da Ultra Ah, esse é da Ultra Marca Ultra, né? Muito bem Sim, sim Por acaso Eu gosto muito Desse tipo de capacete A gente está fazendo serviço Sabe, vai entrar No seu oferecimento Não precisa tirar O capacete da cabeça É mais prato Pois é, é muito bom mesmo Aí um exemplo aí Para quem tem moto grande aí Que se fala aqui Que é bicho Moto mesmo, né? Grande Um escape desse aqui Esses escapes São escapes usados ou não? São usados Usados, né? Escapes de segunda mão Conta um exemplo Esse escape aqui De que moto que é esse aqui? Esse é do R1 Do R1? Um exemplo Esse escape aqui Custa 120 120 euros? 120 E um escape desse novo É um absurdo, né? É, outro custa Para aí Quatrocentos Não é mais Para aí 700 euros 700 euros Aí rapaziada Precisa só para ter a noção É de carbono Um escape desse aqui Custa mais ou menos 700 euros É em carbono É fibra carbono, né? É um escape de origem da moto É um escape de origem Novo custa Da R1 Custa mais ou menos 700 euros, né? E aqui está quanto? 120 120 aí moçada Nós estamos aqui Temos um motorzinho Bom aqui Esses motorzinho É de qual moto? Esse aqui por exemplo? Uma CB 7,5 CB750? Sim Um exemplo Esse motor da CB750 É 400 euros 400 euros? Nossa Que diferença, né? Vai ver É uma diferença 400 euros Chega ali na Honda Quanto é que é um motor desses? O cara vai falar 2 mil 3 mil É uma diferença enorme mesmo, né? A gente chama no Brasil Canela Essas canelas Estas canelas aqui Essas aí são 200 euros 200 euros? Essa canela Que estilo de moto É essa aqui? Um exemplo Esta aqui É uma super canela Esta é uma DTR DTR? DTR 125 Quanto é que está essa canela Para a DTR 125? 200 euros 200 euros? Completa Completa? Ah, bacana Roda, por exemplo Essas rodas Para que moto? Essas aqui Temos para todos Ah, para todos os modelos É, muita coisa Um exemplo Essa aqui Essa bonitinha aqui Um exemplo dela Um exemplo Essa aí é 80 euros 80 euros, né? O pessoal tem mais ou menos Noção de uma base de preço É, porque Aí já fica sabendo Olha, esse motorzinho aqui Isso aqui parece que é o 125, né? Não, a gente tem uma 2,5 Ah, 2,5? É uma SR 2,5 SR? Ah, SR Os tafê trabalham muito Nessa moto, hein? SR Um exemplo Esse motorzinho está por conta Esse da SR 300 euros 300 euros? No, bacana demais aí Olha o valor 300 euros 300 euros é um kit de embreagem Um kit de embreagem assim Já colocado É, com o trabalho É, com o trabalho Tudo Aqui vai um motor completo, né? Ah, é Ah, eu tenho outros casacos Também aqui, né? Quanto é que está o valor Esse modelo é bonito Esse é o 120 720 Ah, esses também são bonitos Esses aqui Um exemplo aí O cara tem aí uma moto Suzuki Bateu, partiu tudo Quanto é que é um depósito desse? É 120 120 euros? Sim Qual o modelo que é esse Suzuki? SRF 600 Ah, essa RF 600 Temos para todas as motos depósitos Tem depósito para todas as motos? Vocês têm Praticamente Vocês têm um armazém que é enorme, né? Quanto é que é o comprimento aqui do armazém? É muito grande, né? Um exemplo É mil metros Mil metros Rapaziada Ele tem aqui mil metros de armazém E tem peça para todo tipo de moto O que precisar é só ligar O telefone daqui Qualquer 917-555-302 É isso, rapaziada Para quem está vendo o vídeo aí Estive aqui em Lesta da Palmeira Na rua Óscar da Silva Óscar da Silva Óscar da Silva Já sabe É só ligar aí e ver Nós temos aqui também depósito aqui para Para Essa aqui é SLR Está vendo aqui? SLR 650 Um exemplo Esse depósito está quanto? Esse é 90 euros 90 euros, né? Já Depois dá para preparar Dá para reparar, né? Já vi que aqui tem de tudo mesmo, né? Você tem até pneu também aqui Seminobos, né? Então tem tudo Ah, então você tem todo tipo de pneu também? Sim, sim, sim Um exemplo Esse pneu para que moto? Isso dá para várias motores Então se eu tiver em 70 a 17 Está para muitos motores Um exemplo Esse pneu, um valor desse Só vê se tem um exemplo 30 euros 40 euros Depende do 40 Depende do modelo e tudo, né? Assim, de peça de moto Se precisar de qualquer coisa É só ligar Scooter, moto e scooter Também Scooters também Um exemplo A minha moto é PCX 125 Você tem alguma coisa para PCX? Sim Tem, tem Arranja, né? Os dois traseiros Que normalmente para PCX Os amortecedores de trase Não são Pronto Sim E arranja-se de vários tipos A gás Sem ser a gás Ah, dá para Mais sofisticados Dá para mudar os amortecedores Para melhorar a suspensão Oh, não sabia Dá para mudar o Os trase Os de trase? Os de trase? Da PCX? Sim Oh, não sabia Olha, já é novidade para mim Pode aplicar os melhores Olha, não sabia Do que a moto também equipada de fábrica Mas uns melhores Pois, olha, eu por exemplo Eu trabalho aqui na Central Mensageiro E a gente anda com muito peso na moto E o meu amortecedor Já estou sentindo que ele está meio Passa numa lomba Faz assim POP A moto até soca no chão Bate Exato E coloca uns para Com mais possibilidade de amortecimento Com mais poder de peso Para aguentarem mais peso Olha, bacana Para o caso de andarem no trabalho Até isso é bom Isso é ótimo, né? Ora, eu estava vendo aqui também Que você tem aqui uma Você tem aqui Tem umas carenais aqui, né? Já, há todo tipo de carenais E fibra das motas Todo tipo de carenais? Todo tipo de carenais Olha, já vi que Cabos de roda Vaquês Frontais Laterais Já tudo Todo tipo de roda É isso, pessoal Se for Querer comprar qualquer tipo De peça usada Ou Reparação Para motor Para tudo Já sabem, moçada É só vir aqui Em Lesta da Palmeira É 15 minutos do porto É pertinho Tem o telefone Já passou Um abraço, moçada Todo mundo aí Fica com Deus Fui